Berman conta como foi lutar contra Hamilton em Baku. Bem-vindo ao canal do Carro 44. Oliver Berman fez uma avaliação detalhada e empolgada de sua batalha com Lewis Hamilton no GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Berman surgiu alguns segundos à frente de Hamilton, após seu pit stop, com a dupla muito perto das posições de pontos. Conforme a corrida em Baku terminava, Berman, perseguindo a Willis de Colapinto, foi atacado por Hamilton na linha interna na curva 1. Você sabe, que quando você contorna pelo lado de fora ele vai deixar espaço para você, o que é uma sensação boa. Na curva 1, eu sabia que ele não iria me jogar no muro, o que é um pouco menos certo com alguns outros pilotos. Essa é uma sensação boa, porque ele é sempre muito limpo, mas é duro quando você está correndo com ele, disse Berman. Berman lamentou forçar para passar Colapinto, o que danificou seus pneus, e entregou a iniciativa a Hamilton. O sempre autocrítico Oliver Berman reconheceu a sequência como um erro. Eu estava realmente forçando muito por algumas voltas, para ultrapassar Franco, e meus pneus estavam superaquecendo. Foi exatamente naquele momento, que ele veio para cima de mim, e conseguiu me ultrapassar facilmente. Depois disso, precisei de algumas voltas e o alcancei de volta e estava quase alcançando a zona de DRS novamente. É irritante que eu o deixei ultrapassar, mas você não pode cometer nenhum errinho com um cara assim atrás, concluiu Oliver Berman. Uma combinação de fatores fortuitos, então jogou nas mãos de Berman, e permitiu mais ação roda-roda com Lewis Hamilton. Isso significou que Berman, é o único piloto a marcar pontos em seus dois primeiros GPs, com duas equipes diferentes. Depois de marcar com a Ferrari, durante sua convocação em Geida, no lugar de Carlos Sainz. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.